E vocês chegam a um templo cravado na rocha e onde vos aparecem os troglades e os ganchos são todos a fazer um ritual de estar até a mexer as mãos, a expirar, a expirar, um Sei lá, de falar deles a fazer uma coisa. Com a cadência dos movimentos, eles conseguem entrar no ritmo, até que ao momento que eles tipo unem as mãos e fazem uma velha, um deles vira-se, fica de frente para os outros, Bem-vindos ao nosso humilde templo, em que é que vos posso ajudar? Venho pedir se podem-me ensinar uma habilidade. O que é que tu gostarias de conseguir fazer que ainda não consegues, minha irmã? É um bocadinho mais. Teremos todo o gosto em ensinar-te. Em troca, nós temos um local sagrado. Recuperado de volta por entidades que nós pensávamos que já estariam mortas. Eles pedem-vos um item, uma espada divina. É buscar um artefato, é isso. E vocês, no caminho do sítio, como mais ou menos todos indicam, praticamente nesse sítio começam a ouvir uma voz menina assim doce. Pessoal, ela está a dizer a verdade. Está aflita. Isto vem chegar a gente por meios mágicos. Caleira à espada, não é? É tudo o que eu consigo chegar. Se calhar. Vocês entram numa sala quadrada, que à vossa volta notam um bocadinho daquela nebuluzinha. Faz-se? Sim. Chega ao pé do sarcófago. Até parece ser bobeira pesada. Tu não tens a certeza de estar amalhado ou não, mas achas muito estranho porque de toque parece leve, de aparência parece extremamente pesada. Estou lá, é isso. E quando a porta do sarcófago é aberta, vocês ouvirem uma voz boia alta aqui dentro da sala. Vocês vieram violar a tumba da Brissis of Cahan. Altitas sejam vocês, criaturas miseráveis. O Isaac sente-se mesmo cursed. Neste momento, F.I. tem os desadentos nos Attack Rolls e nos teve em troço. Também é só isso. Ok, eu vou fazer um Identify como ritual. Vou perder 10 minutos a fazer isto no Isaac. Tu não consegues fazer o spell? Quando tu fazes isso, há tipo aquela reação. Já sei, leva um monte de force damage para as tromas. Diz-me lá quanto é que é. Errado. 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 Agora brindamos com o Verb quest Já temos dois gás depois. E você, gente, do sarcófago vê uma estátua daquela, tal. Prisys? Ah, nem sequer é o cadáver, cara. Só viemos aqui para apanhar o muckers. Bom, claro que eu tinha de cagar na cara desta estátua. Well, então vamos ver o que é que está na outra secção. Bora, bora, bora. Tu entras numa sala com quatro sarcófagos. Vamos desecrar mais sarcófagos. Claro que sim. Se colheu a mãe da última vez. Está alguém lá dentro? Não houve nada. Fantástico. Malta, isso aqui é um cara estranho. Este sarcófago aqui do canto parece ter rodas. Quando tu afastaste o caixão. Sim. Parece que alguma coisa, algum tipo de objeto invisível que lá estava encostado se moveu. Conchete. O Ezak tem o spell ideal para isto mesmo. E tu vês que ele tem o contorno de um chest. Ah, um lit. Tu abres o chest e lá dentro aquilo que tem tipo, qual é, a treasure. Tu entras numa sala. Tens um sarcófago extremamente ornamentado pela frente. E se o outro era tudo escuro, este é todo brilhante. Este vai arrumar. É, também há esquisito. Pode tentar abrir. Tu vês que está lá o corpo mumificado. Olha, achamos o certo. Tens o corpo com uma espada e do corpo levanta-se a criatura espectral e vamos relar a iniciativa. Vai já levar um porta-staff nas cornetas. Tens um sarcófago. Mas, acertei. Olha, acertei. Falhaste? Vou me falar de ideia. Estou a gostar de brincar contigo. Ah, eu vou me foder. Eu vou me foder com classe. Morres no próximo minuto que voltas à vida como se tivesse o spell reencarnado. Terminou a primeira e agora? Bom, isso já está bom. E como eu estou de peito de peito porque se morrer no próximo minuto que volta à vida, é que é bom. Então o resto vai vocês também. O Wild Magic faz com que tu faças um Magic Missile. Portanto, faz um D4 mais um. 15 D4, direto no gajo. Ele acabou de fazer casta, o outro spell. Tipo, praticamente só de spell casta. Estou de vez em ser vinho de droga. Pois é que eles falam isso, não é uma ovelha. É, eu achei que é uma ovelha. Mãe. E olha, Zack, como voltaste a castar um spell, roda a imediência. Jesus Christ. É de uma ovelha com uma barbicha feita de peito. Sou uma ovelha. Chego a metade de vida. O gajo ignora a ovelha, né? E o gajo move-se aqui por entre vocês e vem aqui para o pé dos outros problemas. Hello, motherfucker. A primeira vez vou usar um spell em vez de me transformar. Constitution saving call. Já sei. Tu estás no astral plan. E ele desaparece. Eu posso tomar o Sunblock, não posso. Com o King Point, são mais dois. Most force damage. E agora vou avançar por aqui. Olha, está aqui o Tornado em cima. Oh, não, estou aí. Counting, Ani. Parece que eu gosto de ser uma abelha. Ai, eu quero levar para o tornado. Passei a ser eu e agora morro para fora do mundo. Ele afasta um opportunity attack. Ele leva 26 damage. O máximo de points é reduzido em 26. Eu sou um tank. É o meu trabalho é este. Preocupo. Ai, eu estou preocupado. Tu estás a dizer para eu não me preocupar, mas eu estou preocupado. Ok. O Brian vai cagar o Magic Missiles no gajo. Não sei se é o suficiente, mal. E tu mates a criança. Ok. Pronto, está tudo bem. Eu vou correr a abraçar-me ao Ezaco. Tu vai descansar, meu. Vamos, vamos, peguem na espada. Vamos embora daqui, meu. Isto é muito perigoso. Estou na vida quase toda. Vou foder o caralho do coiço todo. Tudo, pum, pum, pum. Claro, tudo para ti, tudo. Quando caes o bate neste aqui, levanta-se um espectro de cada um dos caixos. Se calhar só bate na primeira. Ao visto, quando tu mates neste, levanta-se um espectro de cada um dos caixos. Uma hora depois. E ele está desaparecido. Não sei se parece. É que eu posso partir mais. Não. E se tiveres a esquerda? Não sei. Para as partir coisas, não. Falei o que é que estava dentro deste topo. Tem várias coisas. Deve ser de mal. Se tiver uma weapon que vai entregar aos senhores, e a Alexandra poderá ir recolher o treino que quer. E a Alexandra poderá ir recolher o treino que vai entregar aos senhores. E a Alexandra poderá ir recolher o treino que vai entregar aos senhores.